BRUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai acompanhar o processo acelerado de criação aí da primeira arte do ano, neste ano de 2022. Seja bem-vindo, feliz ano novo. E o tema deste desenho é tigre, porque segundo o horóscopo chinês, esse é o ano do tigre, né? Todo ano aí tem um animal novo e o pessoal adora bichos na internet, inclusive os furry. Então eu fiz aí um tigre antropomófico, só o retratinho dele aí com moletomzinho. Espero que vocês gostem, já entra naquele tom ali do ano novo, que é um ano pra ter força. Mas vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre como é que a gente vai fazer esse ano aqui, eu como eu vou fazer também, pra condensar essa energia aí do início do ano e não perder ela depois, né? Porque a gente às vezes começa hypado nesse momento e quando vê já perdeu toda a linha ali mais pra frente, né? Nem chegou no carnaval, você já tá... Mas então vamos nessa. Roda a vinheta, Matheus! Sr. Chronicle, valeu! Rush, Rush Vamos lá então, gente. Enquanto vocês acompanham aqui esse processo acelerado, eu quero bater um bate-papo franco. Eu falei bater um bate-papo? Acho que eu falei. Mas eu quero conversar com vocês aqui de forma bem tranquila sobre algumas coisas que me ajudaram muito ano passado. Eu vou tentar implementar todas elas de novo esse ano e um pouco mais. E eu creio que pode ser algo que pode te ajudar esse ano aí também. O que que aconteceu? Eu conversei muito com vocês em lives na Twitch ano passado. Ah, eu falei haha. Em lives lá na Twitch ano passado. A gente conversou sobre algumas coisas que eu tava lendo, algumas coisas que estavam me ajudando a entender aí como é que a gente faz pra estudar sozinho, né? Eu tô desenvolvendo esse vídeo. Se tudo der certo, esse mês eu vou conseguir lançar ele, né? O roteiro tá quase redondinho já pra gente lançar esse vídeo sobre... Assim como foi o do Art Furry lá e aquele outro. Eu quero fazer um vídeo bem caprichadão com essas ideias que são importantes pra mim e que me ajudam o tempo inteiro a fazer o que eu preciso fazer, sabe? De uma forma mais eficiente. Então, a dica pra vocês esse ano é algo que eu já conversei, que muitos de vocês já estão ligados. Mas é o seguinte, gente. Coisas grandes se constroem de forma gradativa. Coisas importantes, muitas vezes, né? São processos cumulativos que vão ali se aglutinando e você acaba tendo algo legal depois de um tempo X, né? Então, isso é muito importante. Qualquer desenvolvimento de habilidade, qualquer grande meta aí que você tenha, seja ela perder peso, ganhar músculo, fazer mais flexões, pular mais alto, eu não sei o que você quer fazer, criar novas peças pro seu portfólio, pintar melhor. Tudo isso vai acontecer de forma gradativa, né? Tudo que é gradual, tudo que demora certo período de tempo, pra ver tinta secar, tudo que é esticado é difícil de perceber. É difícil de você perceber a sua evolução, é difícil de você perceber o acúmulo dos seus esforços. Quando isso acontece, eu acho que a gente fica profundamente desmotivado. Quando você... Olha, eu tô fazendo um monte de coisa, mas você não consegue perceber de forma consciente o que cada uma dessas coisas tá significando pra você. Eu lembro até de uma citação curiosa aqui do Schopenhauer, se eu não me engano, que eu coloquei no meu TCC anos atrás. Quando eu me formei na faculdade de publicidade e propaganda. E era algo sobre a ideia de que a vida faz sentido quando você dá um passo pra trás e vê de longe. Que nem um mosaico. Se você tá olhando só as pedrinhas ali, individual, é só as pedrinhas feias, é um negócio tosco. Quando você se afasta, você vê a figura do todo e você entende o que aconteceu, certo? E aí você ganha uma dimensão, uma apreciação nova. A beleza surge ali no meu... Ai, que coisa bonita, né? Nem parece que era o Schopenhauer, que às vezes dá umas porradas na nossa cabeça. Filósofo alemão, recomendo. Então como é que você vai fazer isso com o seu trabalho, com o seu ano que tá vindo aí, né? A minha maneira de produzir esse tipo de consciência maior sobre os meus esforços do ano foi anotar as coisas. Foi produzir registros, produzir informação pra que eu consiga avaliar e ver como que eu fiz, como que foi, como que tá sendo. Imagina uma loja que não tem o fluxo do caixa registrado, que você não sabe quanto dinheiro tá entrando, tá saindo. E aí você tem que lembrar de memória se você tá tendo lucro ou não ali na empresa. Mas seria complicadíssimo, né? Seria horroroso, seria muito difícil. Eu sinto que dentro desses processos internos que a gente acaba passando pelo ano, né? De desenvolver um projeto X ou fazer tal coisa. A gente acaba tendo tão pouca informação pra saber se tá dando certo, se não tá dando. Que no final das contas a gente fica muito perdido mesmo. Então o que me ajudou demais ano passado foi registrar todas as horas que eu tava ali empenhando pra um tipo de projeto. O que é bom nisso? O bom é que você consegue até mesmo ver qual desses projetos é o mais importante pra mim. Qual deles tem mais horas sendo executadas? O projeto mais importante tá de fato sendo levado com a prioridade que ele merece? Ou ele tá sendo jogado de escanteio? Quais são as outras coisas que tão gastando mais do meu tempo? Será que eu posso reduzir um pouquinho disso? Aumentar um pouquinho disso? Eu tô tendo descanso entre esses dias? Aqui eu tive, aqui eu não tive? Você podendo reanalisar a sua vida, as suas decisões, as coisas que tão acontecendo, você ganha uma consciência extra? Que é como se você estivesse sempre fazendo pequenas correções de curso ali. Você tá vendo o GPS da vida e você consegue mudar um pouquinho pra direita e pra esquerda, olhando pra onde você quer chegar, né? Então, isso me ajudou demais ano passado. Guilherme, como é que você fez pra anotar as horas que você viu e produzir esse registro? Eu usei um aplicativozinho, que é gratuito, só que não é propaganda nem nada, né? Que chama Clockify. O Clockify permite que você crie ali projetos, né? Então eu posso criar o projeto, os vídeos no canal do YouTube. E eu posso colocar lá o nome do vídeo que eu tô fazendo e dar um play naquela tarefa. Quando aquela tarefa estiver sendo executada, ele vai contar aquele reloginho. Quando eu apertar o botãozinho pra parar, ele registra aquilo dali. Depois você consegue ver um gráfico semanal e ver quantas horas por dia você gastou com aquele tipo de atividade. E ver todas, né? Ver tudo certinho, quantas horas você gastou em cada coisa. Então eu consigo olhar pra vocês aqui hoje, com os olhos, e falar que ano passado eu gastei por volta de 60 horas de trabalho pra fazer o capítulo de perspectiva do curso novo, sabe? E ver que esse foi o capítulo que mais me deu trabalho. E que foi o primeiro que eu comecei, então ali eu tava mais desengatado, demorou um pouco mais. É muito interessante poder perceber as coisas de forma mais objetiva, né? Porque a gente não tem como relembrar a duração de cada uma dessas experiências. O nosso cérebro não armazena esse tipo de coisa. Então é muito legal poder fazer isso e ver tudo isso. E as decisões novas que surgem quando você tem acesso a esse tipo de coisa. Inclusive até uma coisa que é boa, gente, que eu reparei, que eu senti muito podendo fazer isso, né? Foi essa noção de que eu me sinto menos mal comigo mesmo, de alguma maneira. Sabe quando você sente que eu tô sendo produtivo, eu tô fazendo ou não tô? Você ali consegue ver, você vê que uma semana não foi tão bem, na outra você foi melhor. E isso dá um pouquinho mais de realismo pras suas metas? Porque a gente... Fica tranquilo, você vai começar esse ano querendo fazer mais do que é possível. E não tem problema. E você vai exigir de você mais do que você consegue. E eu... Tudo bem. A gente tem que se adequar a isso e encontrar o nosso ritmo, né? Eu acho que a principal função dessa ferramenta, pra mim, foi esse. Foi falar, ó, essa meta aqui não dá. Eu posso abaixar um pouquinho e tentar sempre bater aqui. E tá dando certo, e tá funcionando. E eu não vou trabalhar final de semana. E eu vou fazer isso desse, daquele jeito, sabe? É muito importante também. Porque qual que é a ideia aqui, né, Guilherme? Por que você tá recomendando essa ferramenta? É só pelo benefício de poder registrar? Não. Esse é o primeiro. O benefício de poder registrar, entender quais são os seus hábitos e poder se guiar. O segundo é você entender qual é a prioridade dentro disso. É um projeto, é um não sei o que, é fazer sucesso. Pra mim, olha só, esse aqui é um valor pessoal meu. Aí vamos ver quais são os seus e se combinam, né? Mas pra mim, o valor mais importante nesse negócio todo é a consistência. É todo dia trabalhar um pouquinho. É toda semana ter desenvolvido uma etapa daquele meu projeto, daquele meu objetivo. Eu não quero, necessariamente, trabalhar o máximo possível todos os dias. Eu não quero estourar o relógio, ficar madrugado, fazer as horas ficarem gigantes no gráfico ali do Clubify. O que eu quero, de fato, é olhar e falar, eu fui consistente. Eu consegui avançar, porque foi isso que me permitiu, ano passado, terminar o curso pra vocês. Não foi porque eu varei um monte de noites. Talvez uma ou duas. Vai acontecer. Mas porque eu tive consistência. Eu consegui ir trabalhando de pouquinho em pouquinho. Enquanto o ano vai avançando, as coisas vão andando. Essa sensação de que as coisas estão andando, de que você tá fazendo o esforço que precisa pra dar certo, é muito prazeroso. Entrar no gráfico do Clubify e ver ali o ano todo de 2021. Melhor, de julho a novembro, que foi o período que eu trabalhei no curso. E ver todos aqueles... O trabalho. E que ele deu certo. E que ele foi mais ou menos consistente, por mais que ele tenha grandes variações ali. É muito bom. É gostoso. Ajuda a gente a se sentir bem em uma situação onde, às vezes, talvez a gente só ficasse... Eu podia ter feito melhor. Eu podia ter feito mais isso, mais aquilo. Pra mim, foi realmente significativo. Então, mais uma coisa. Antes, antes, mais uma coisinha. Qual que é a outra coisa, Guilherme, que você quer oferecer aqui de dica nesse começo de ano? Olha só. É o quê? Guarda tudo também. Não só anota o seu tempo, o tempo que você tá gastando, mas tudo que você tá fazendo. Você fez um rabisco de um crâniozinho, guarda ele numa pastinha. Todas as artes que você montou, tudo que você se esforçou esse ano. Guarda tudo isso daí. Porque foi com isso também que eu montei essa imagem aqui no Puriref. Puriref que é um programa aí que o pessoal usa bastante pra coordenar as referências na hora de montar um trabalho, né? Ele tem um sisteminha legal que se você pegar uma pasta de arquivos e jogar ele lá, ele meio que organiza as imagens de forma muito bonitinha ali na imagem. Muito melhor que no Photoshop, sinceramente. E ele organiza essas imagens. Então, fica maneiro. Você consegue criar esses núcleozinhos aí com coisas que foram feitas. Então, essa imagem que você tá vendo aí agora é tudo que eu fiz em 2000. É quase tudo que eu fiz. Tem coisa que eu não posso mostrar. Eita! Mas é quase tudo que eu fiz aí em 2021. Incluindo rascunhos, desenhos, projetos, imagens que eu fiz pra vídeos, capas dos vídeos, projetos que eu trabalhei com a Aurecas no ano passado. Todas essas coisas estão aí. E é muito legal poder olhar pra elas e ver tudo isso também. O tal do mosaico que a gente se distancia e olha direito, né? Porque às vezes eu olho pra minha página do portfólio, aí eu tenho quatro imagens. Aí eu volto ali no YouTube e eu tenho 25 vídeos que eu fiz ano passado. E aí, de alguma forma, todas essas coisas parecem muito pouco pra mim. Todas elas parecem... Eu podia ter feito mais uma, eu podia ter feito mais outra. E ver a figura do todo, olhar pra trás e ver o todo, eu falei... Caraca! Eu fiz um monte de coisa. Porque foram pequenos esforços que se acumularam pra dizer como ia ser o meu ano. Foi o dia a dia. Você só tem o dia pra trabalhar, né? Você só tem a experiência momentânea pra produzir um pequeno esforço. E é isso que você tem que aproveitar e registrar e saber. E aí você começa a entender o quão bem ou o quão mal você tá trabalhando, o quão bem ou o quão mal você tá estudando ou se exercitando ou tudo mais. Você passa a ter consciência e você consegue ajustar esse seu ritmo. O importante é você ter informação pra agir em cima, pra poder tomar novas decisões, melhores decisões. E quem sabe ter um ano melhor. Então a minha proposta aqui pra você hoje é que você tente utilizar aí essa ideia por pelo menos uma semana. Dá uma olhadinha em como vai ficar o gráfico da sua semana, seja com o seu estudo de inglês, qualquer que seja a coisa que você queira fazer esse tracking, fazer aí essa análise do que tá acontecendo, quantas horas foram gastas, que horário eu consegui fazer, o que foi, o que não foi. Será que eu consigo... Pô, ontem eu não consegui fazer o tempo todo que eu queria. Será que hoje eu posso fazer meia horinha a mais? Puts, hoje eu fiz duas horas a mais. Será que amanhã eu posso tirar um pouquinho pra me poupar, pra eu não sobrecarregar aqui também? E encontrar o meu próprio ritmo, encontrar o ritmo saudável de produção, pra eu manter a consistência. E depois no final do ano eu sempre ver que tem uns pequenos esforços ali que foram se acumulando, ao invés de momentos de loucura, de sentir que você não tá sendo produtivo e eu vou ter que compensar, então eu vou ficar a noite inteira varado, né? Coisas assim acontecem na vida dos artistas. Então essa é a ideia. Essa é a mensagem que eu quero trazer pra... Ai meu Deus, Guilherme, nossa, que emocionante. A mensagem que eu quero trazer no começo desse ano é tenta manter a consistência na sua produção, anotando e registrando os seus esforços e sempre guardando todas as imagens e coisas que você for criando aí durante o ano pra você, no final, conseguir dar esse passo pra trás e analisar a imagem toda, ver o que funcionou, o que não funcionou, o que pode ser mudado e tá sempre conseguindo ajustar o seu percurso pra atingir a tua meta aí, qualquer que ela seja. É isso que eu vou fazer esse ano mais uma vez pra tentar trazer um vídeo por semana pra vocês, esse é o primeiro, e também pra trazer um curso novo que eu quero fazer, que é o curso, né, vocês conhecem ali, que faz um bom tempo que eu tenho uma ideia de cursos que eu quero fazer, e uma delas é o curso de desenho da figura humana, de anatomia, de gestual, de proporção, discurso, né, desenhar boneco em qualquer pose e fazer isso bem feito. E eu quero muito desenvolver esse material pra vocês esse ano, esse é o meu, a minha meta principal do ano é essa, é conseguir fazer isso, e, então, se você acha legal, se você tá aí junto comigo, se você quer vir nessa, faça o teste, use aí a sua, faça um, mostra pra mim, mostra pra mim no final da sua semana, começa aí na próxima semana, segunda-feira, e na sexta-feira, sei lá, sábado ou domingo, manda pra mim no Twitter, pode me marcar lá, arroba canal Brush Rush, marca eu lá e mostra o seu gráfico da semana no Clockfire, eu quero ver como é que foi, ok? E, se você tá interessado no curso, já quer regenerar o seu desconto, já vou deixar o link aqui embaixo, pra aquele formuláriozinho clássico de sempre, pra você já marcar o seu e-mail, e aí eu vou disparar quando for o lançamento do curso, ok? É isso aí, vamos ver como é que ficou esse tigre. E esse é o nosso resultado aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Brush Rush, vou trazer aqui os conteúdos pra vocês, tem algumas coisas bem malucas e divertidas que eu tô pensando, eu tô até com um bloquinho de notas aqui, ó, porque não dá pra ver, mas ali atrás já tem algumas ideias anotadas e penduradas ali em cima de coisas que eu quero fazer esse ano, vamos ver se vocês vão curtir, ok? Então, espero que tenha ajudado você, se funcionar, diga pra mim, se não funcionar, diga pra mim também, talvez você seja mais espontâneo, talvez registrar tudo não seja a sua vibe, e tudo bem, eu quero saber justamente como é que tudo isso, como é que todas essas informações afetam vocês, e como é que eu posso fazer melhores conteúdos pra vocês aqui também, certo? Ok, vambora, gente, pelo amor de Deus, começou o ano, tem coisa pra fazer, ai, minha nossa senhora, vamos embora, uhul, vamos lá, valeu, falou!